M.K. não para Porque quando a igreja tem estrutura, a congregação, a missão tem estrutura para andar com as próprias pernas, ela dá autonomia. M.K. não é o líder espiritual da igreja, mas a igreja não é o pastor. M.K. não é só um livro que tem aqui. M.K. cuidado meu irmão com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha, cuidado meu irmão com a panelinha, com a panelinha. M.K. Olá pessoal, acabamos de sair agora do debate 93, falamos sobre panelinha na igreja, sobre dificuldade das pessoas interagirem, pessoas que se sentem invisíveis, desprezadas, deslocadas. M.K. e a Bíblia diz que o mundo conhecerá, crerá que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade quando nós formos uns. M.K. então, se liga, tá? M.K. nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, nós somos uma igreja. M.K. 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 M.K.